Fala pessoal, beleza? Aqui é Trustemósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar por que muitos lutadores de faixa preta usam aquela tarja, em vez da tarja vermelha, eles botam uma tarja branca na faixa dele, certo? Vou explicar por que e se realmente podem usar esse tipo de tarja, beleza? Então, conferir a nossa sequência, vamos lá! Nesse vídeo de hoje, muitas pessoas já sabem o que significa, mas outras ainda não sabem o que significa aquela tarja branca que o faixa preta bota na faixa dele, porque o normal é a faixa vermelha, né? A tarja vermelha, melhor dizendo, que você pega na faixa preta, certo? Então vamos lá! Pessoal, de acordo com o livro de regras da CBJJ e da IBJJF, é liberado. Você pode usar tanto a tarja vermelha como a tarja branca, certo? No livro da regra, tudo certo, você pode usar assim, tá bom? Então, agora eu vou mostrar, explicar melhor dizendo, de onde surgiu... É uma teoria, né? Mas muitas pessoas falam que surgiu quando um certo competidor de judô famoso foi lutar um campeonato de jiu-jitsu e não tinha... Porque a faixa de judô não tem a tarja, né? No lado, só é a faixa lisa. Aí, não deixaram ele lutar. Aí, na hora, ele fez o quê? Depois que ele passou pela checagem, né? O pessoal não deixou ele lutar, porque estava sem a tarja. Aí, no caso, ele passou um esparadrapo branco, né? Lógico. E fez aquela tarja branca. Aí, conseguiu lutar. Então, isso é o que mais rola entre as histórias de onde surgiu essa tarja, certo? E saiu em meados dos anos 90 e poucos por ali. Essa é a história que mais ocorreu de onde surgiu essa tarja, né? Mas, se você olhar bem, vamos olhar. Eu vou explicar direitinho também um pouquinho da origem. Porque, hoje, esse sistema de faixa que a gente tem é baseado... Estou botando aqui na sequência. Esse é o primeiro sistema de graduação assinado pelo grande mestre Helio Gracie, certo? Então, tudo que a gente tem hoje é derivado desse sistema aqui de faixa, certo? Como vocês podem ver aí, adulto, certo? Até a faixa marrom, quando você pega a faixa preta, vê só aí. Não é a tarja vermelha, é a tarja branca. Explicando por quê. Essa tarja branca, você recebe, certo? Para ser um competidor, um lutador de Jiu-Jitsu. Você não é professor. Se você tem essa faixa, de acordo com o sistema de Helio Gracie, né? Que tem aqui. Esse sistema de faixa dele. Foram os primeiros a serem criados por ele, certo? Pioneiro, né? No caso, foi o grande mestre Helio Gracie. E, nesse caso, ele... Depois da faixa marrom, aí você vai criar a faixa branca. A faixa preta com a tarja branca. O que significa? Você é um lutador de Jiu-Jitsu. Você não pode dar aula, certo? Com o passar do tempo, você recebe a faixa vermelha, a faixa preta, com a tarja vermelha, certo? E até ser os graus, para você ganhar os graus na faixa preta, é de acordo com o tempo de ensino, certo? Então, para você receber os graus, você tem que estar assíduo, ensinando. Então, eu achei bem legal. Por quê? Porque, lógico, hoje em dia não é errado esse sistema de faixa. Ele é baseado nesse primeiro, que foi assinado pelo mestre Helio Gracie. Então, é uma coisa bem interessante. Por quê? Eu acho que nem eu sabia disso, quando eu fui pesquisar. E é um argumento. Eu sou quase faixa preta. Então, é uma coisa que eu peço, pessoal. Tem, hoje em dia, por causa da internet, por tudo, se na sua academia tem alguma faixa coral, algum cara muito experiente no Jiu-Jitsu, antigo, tenta pesquisar, sonda ele alguma coisa, para pegar algumas histórias. Por quê? Porque, às vezes, acaba se perdendo na história, certo? Com a modernidade do passado dos anos, cada pessoa vai fazendo alguma coisa, acaba meio que esquecendo a história, perdendo a história, né? Certo, pessoal? Então, tipo, resumindo a história, você pode usar tanto a faixa preta com a tarja branca ou a tarja vermelha. De acordo com o livro de regras, tudo certo. Agora, o que você não pode usar? Que eu já vi em algumas faixas que o pessoal, tipo, ele usa a tarja branca e bota grau na tarja branca. Isso aí é errado. Não tem dizendo nada no livro de regras, certo? Isso é meio que invenção do pessoal. Então, se fazer isso, está errado. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo de hoje está deixando essa notícia aí para vocês, certo? Para eu ter ajudado, para eu ter agregado alguma coisa para vocês. Mas acredito que sim. Pessoal, para não perder mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rapidinho, desce aí, se inscreve, me ajuda, estou nessa meta para poder 5 mil inscritos aqui no YouTube, tá bom? Também deixa um like, muito importante. Também, todas as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, está aqui, certo? Vai lá, tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. Então, me segue lá para ficar por dentro de tudo. Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, está aqui na descrição. Segue ele, siga ele, se você me ajudando bastante. Tá bom, então? Tamo junto, galera. Usss! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.